Acontece hoje em Bateguara a solenidade com a vinda do governador Renan Filho para o cumprimento de três investimentos aqui no município. Hoje Bateguara recebeu dois investimentos em infraestrutura. Se trata de uma ordem de serviço para a pavimentação do acesso ao povoado de Roçadinho e a entrega de um veículo patrol. Teve ainda a entrega de dois ônibus do programa Escola 10 e uma novidade que é a entrega de um caminhão compactador de lixo. Renan Filho falou da importância dos programas estaduais e planos futuros. E Bateguara é o primeiro município a receber o veículo novo através do programa Fortalece Alagoas. 6 milhões de reais que vamos utilizar para fazer a pavimentação que vai ligar a cidade ao distrito de Roçadinho. É um sonho antigo da cidade de Bateguara. Eu queria parabenizar a prefeita Neia, parabenizar o ex-prefeito Gel pelo trabalho, pela interlocução, por ter acreditado que esse projeto ia sair. Saudar o vice-prefeito da cidade, os vereadores do município, dizer que nós estamos todos juntos nessa empreitada e hoje vamos dar a ordem de serviço da construção dessa rodovia que vai elevar a autoestima das pessoas que moram em Roçadinho, que vai valorizar a cidade de Bateguara. Eu sou daqui dessa região, tenho um carinho muito grande por todas as cidades e estou muito feliz de nessa manhã, de quinta-feira, estar aqui em Bateguara para realizar o sonho do povo dessa cidade. E mais, eu disse no palanque que faria essa obra e estou aqui hoje para cumprir a minha palavra e fazer a obra para o povo de Bateguara que vai ligar a cidade ao distrito de Roçadinho. Olha, prefeita, eu trouxe ainda mais para a senhora dois ônibus para melhorar o transporte colar de estudantes, trouxe uma patrol que vai ajeitar as estradas da zona rural, é uma máquina importante porque melhora as estradas para quem reside na zona rural e eu trouxe também, viu, ex-prefeito Geo e vereadores, o primeiro caminhão compactador do programa Fortalece Alagoas, que está sendo entregue aqui simbolicamente em Bateguara, dando sequência a esse que é o maior programa de auxílio do governo do estado a melhoria da prestação de serviços públicos. Conversamos com a secretária de educação de Bateguara e também com o secretário de infraestrutura. É uma grande vitória do povo aqui de Bateguara, junto com a nossa gestão, que faz com que o pessoal de Roçadinho se locomove melhor. Facilita tudo, a escoação agrícola, a escoação do pessoal em uma urgência, tudo. É, sinceramente, as pessoas ficam até sem palavras de dizer o que realmente estamos sentindo nesse momento. Secretária, o que a senhora tem a dizer sobre esses investimentos na educação aqui do município? É de muito gratificante para nós, né, aqui de Bateguara, está recebendo essa parceria do governo estadual e está tendo essa visão de ajudar a educação do município de Bateguara. E é importante para os nossos alunos, porque eles estão recebendo um ônibus de qualidade, para que eles possam ser bem, é, a trafegação deles, que vem do cinto, né, para a cidade. Então, é de grande importância essa parceria. A Adélia é moradora do Roçadinho, né, e a Heloísa já foi moradora. Para vocês, qual a importância desse investimento tão importante que é essa pavimentação? Eu, como moradora de Roçadinho, amo o meu povoado, tenho muito, assim, agradecer a pessoa do meu prefeito, o eterno prefeito Geocruz, a quem eu tenho maior admiração, e também na pessoa da Neia, né, Chico, do HGU, e principalmente ao governador, por ter olhado por aquela comunidade, porque, assim, é um momento em que a comunidade vai ter, assim, não só o acesso, mas vai ter, assim, diverso desenvolvimento, entendeu? Então, em nome da minha comunidade, eu agradeço de coração, você vê, assim, é um momento até de se emocionar, porque nasci, me criei em Roçadinho, sempre sofri com tanta lama, entendeu? E, assim, o desrespeito, eu digo, assim, em carro não subir, a gente sempre tem que subir e descer a pé, e hoje nós vamos ter asfalto. Então, assim, é um momento sublime para a comunidade de Roçadinho, e quero agradecer de coração a todos eles que, direto e indiretamente, buscaram esse momento de felicidade, de desenvolvimento para a nossa comunidade. Fico muito feliz por esse momento. É um privilégio. Eu queria estar lá morando novamente para ter esse privilégio de andar, né, o que eles vão fazer. Só que, hoje, eu fico muito feliz pelo pessoal de lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.